Agora a gente vai lançando um projeto novo, tá fatal a gente ia dar uma casa lá É, é, é... ...combalou mais ou menos isso aí? ...não, mano, mano... ...não, eu tiro seu... ...não, eu tiro o seu... ...não, eu tiro... ...não, eu tiro o seu... ...não, eu tiro, sabe, eu tiro o meu trabalho... ...não... ...não, aí foi um rapaz... ...não, aí foi... veio aquele amigo meu filho, que fez o carro... ...não, é tudo assim, rapaz... ...não, eu tô falando, não, gente, não. ...não, não, não, não... ...cês chegam no lugar, não, não, não tá falando agora... Depois que ele soubesse com o dono da igreja Não, depois desse vídeo, depois desse vídeo Vamos começar lá fora, vamos pegar a gente Nem que você quiser me lutar fora, a gente vai enxergar Então vamos, vamos, vamos tá aqui agora Vamos conseguir tirar isso aí e fazer uma bagaça E vamos ficar com meus filhos hoje Bora, até quando eu... Mas vamos sentar aí, vamos lá A gente vai esperar e eu quero pedir pra fechar É nóis! Bora! Sobrou o estádio É... Tenta colocar mais em pé E óbvio só vocês Mas nós estamos voltando pra lá Uma coisa, finalizando Nós, três, o negócio são três É verdade, tem que rolar essa comunicação É, porque às vezes eu tô querendo fazer negócio e ele também Você fica assim ou eu? Marcelo Cara, você viu que eu fico viajando, bicho Bora, bora, bora Um, dois, três, vai Bode... 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 Oh! Não é a nossa dúvida Pra ser a questão de uma missão Mas isso não é de sua raiva Quebra a destruição O nome da igreja, por aí onde é que está Cadê sua fração? O nome da igreja, por aí onde é que está Cadê sua fração? Adorando a pesquisa E a terra é a história Que pode estar no seu ex-me-me-me-me E o nome da igreja, por aí onde é que está Cadê sua fração? O nome da igreja, por aí onde é que está Cadê sua fração? Cadê sua fração? A fonte será a filha do lugar Esperando a chuva de Deus Posso me dirigir a meu carro Dirir de meu carros Encaixar seus sapatos Posso me dirigir a meu carro Dirir de meu carros Encaixar seus sapatos Encaixar seus sapatos Fazendo de amor uma missão Mais difícil É desculpar Perrar a destruição 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 Eu não falo do lado de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.